Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes de começar, eu peço pra que você se inscreva aí embaixo e deixe seu like, que isso ajuda demais no nosso crescimento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você dava carteirada nos coaches? Ué, basicamente... Cara, não é nem questão de carteirada, mano. É que, tipo... Mano, a maioria dos coaches... Que eu trabalhei, que eu joguei... A maioria absoluta meio que... Sei lá, peidava pra mim, tá ligado? Sei lá, tá ligado? Sou só um player ali que tá querendo melhorar e ser melhor. Mas... A maioria... Eu acho que quase que todos, assim, meio que... Peidava de falar a real. Ou... Sei lá, falar as coisas pra mim. Tipo... Eu sinto que eu deixei de evoluir muito por conta disso. Tá ligado? Eu sinto que em toda a minha carreira eu deixei de evoluir muito porque... A maioria das pessoas tinham medo, receio ou coisa do tipo... De... De falar as coisas pra mim, tá ligado? Eu sinto que eu poderia ter melhorado mais e ter sido um jogador melhor. Se as pessoas não tivessem receio ou coisa do tipo de falar as coisas pra mim, tá ligado? E isso acontecia muito com os coaches. Muito, muito, muito. Muito com os coaches, tá ligado? Mas... Tipo... Eu não sinto que eu dava carteirata, tá ligado? É... Eu só sinto que... A maioria absoluta dos coaches que eu trabalhei... Que eu trabalhei... Tipo... Eu não conseguia respeitar tanto. Tá ligado? Eu não sentia que eles faziam um bom trabalho. Eu não sentia que eles entendiam tanto do jogo. Eu entendia mais do jogo do que todos eles, tá ligado? E... Era difícil, tá ligado? O coach conseguir esse respeito, conseguir esse... Essa parada dos players, tá ligado? Sei lá, mano. É difícil quando você... Quando você sente assim que você não tem muito o que aprender com a pessoa, tá ligado? É... É foda. Mas... Com o dinheiro... Foi um pouco diferente, tá ligado? Com o dinheiro foi um pouco diferente. É... Mas mesmo assim... Primeiro split lá que a gente jogou era tipo... Falava basicamente quase nada pra mim. Tentava ensinar quase nada. Não sei se era receio ou coisa do tipo, mas... Focou absolutamente no team e... O coach dele parecia que era personal pro team, tá ligado? E... Sei lá... Bot lane, Zot lane ficava lá e fé, tá ligado? Mas... Sei lá... Eu sinto que eu... Toda minha carreira assim, eu senti falta de coaching staff, tá ligado? Tipo, de uma coaching staff... É... Tenho certeza disso. Tipo, eu acho que esse é um ponto crucial assim que faltou pra gente ter ido melhor lá fora, quando a gente foi, tá ligado? Coaching staff deficiente, que vai fazer melhorar. Tipo, depois da partida vai sentar... Mano, o que você tá fazendo? O que foi isso aqui? O que foi isso aqui? O que foi isso aqui? O que foi isso aqui, tá ligado? E tipo... Não tive isso, tá ligado? É meio frustrante. Mas é... O que a gente teve que lidar, tá ligado? O que foi isso aqui?